Boa noite gente, aqui é o Lucas, aqui ó Do Legião do Rock Lucas, meu canal Inscreve-se aí no meu canal Aperta esse sininho aí, entendeu? No YouTube, que Mais um desafio que mandaram pra mim Aí, primeira coisa, vocês vão pegar Quem tá me assistindo, que não é meu seguidor do meu canal Pegar e escrever aí embaixo, aí vermelho, aí Seguir Bate aquele sininho lá, pra todos os vídeos que eu jogar Desafio, festa de balada, essas coisas E mais fotos light Que eu vou jogar aí no YouTube O desafio meu, gente É um penedor Um penedor Um relógio Eu vou marcar quantos minutos Que eu vou pegar E segurar a respiração Meu desafio, mandaram pra mim Colocar o penedor Penedor no nariz E fechar a minha boca Pra mim ficar Quanto tempo que eu tenho De ficar sem respiração Entendeu? E muito obrigado Quem tá me seguindo aí, entendeu? Agora eu vou fazer o desafio Que é muito pesado É muito difícil De mais dar conta, entendeu? Vou fazer agora Primeira coisa Eu vou fazer O penedor Do da areia E o relógio tá aqui, ó Relógio tá aqui, gente Relógio tá aqui, entendeu? Vou marcar a hora Um Dois Três e Dois 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 Gente, é muito difícil Aqui, ó 40 segundos, entendeu? Aqui eu fiquei Não sei se dá pra vocês verem Entendeu? 40 segundos, entendeu? 40 segundos É muito pesado, gente Ó, muito obrigado aí, ó Me segue aí, entendeu? Inscreve-se no meu canal Beijão do Rock Lucas, aperta aí Embaixo aí, ó, inscreve-se Bate com o sininho E É nóis, mas desafio Desafio Não manda muito forte, porque Eu não posso fazer muita bagunça Porque senão você é despedido Eu trabalho no Um Trabalho Se eu Busar É pra cá de mandar Ir embora Entendeu? Pode mandar ficar pra mim comer Desafios aí Vamos ver a criatividade de vocês Eu fiz o desafio Eu fiz o desafio do Penedor Pô no nariz Quero ver O desafio de vocês aí, ó Outro desafio Muito forte Obrigado Fica com Deus Muito forte Muito forte Muito longe Obrigado